Fala aí rapaziada, salve salve MK na área, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo, hoje vamos falar aqui da atualização, ou melhor, da mega atualização que veio aqui no Bus Simulator Ultimate, é mano, acredite se quiser, o jogo que estava há muito tempo sem atualizar, veio uma baita atualização aqui, e isso tudo que está na tela aqui, veio nessa atualização, mano. Então, quem não conhece o jogo ainda, eu vou deixar um link aí na descrição, para vocês entrarem direto aí e baixarem o jogo, se vocês quiserem também. E vamos falar aqui sobre o que veio né rapaziada, a minha aqui acabou de aparecer a atualização, então já estou fazendo um vídeo aqui rapidamente, um vídeo curto né, como vocês já conhecem, eu não fico enrolando, então já vamos falar aqui das novidades. Aqui já está dizendo na primeira linha que está totalmente remasterizado né, talvez esteja naqueles moldes lá do conhecido Truck Simulator Ultimate mano, porque o mapa do Bus Simulator Ultimate é totalmente diferente, é um mapa antigo, então as cidades lá, as pistas eram muito retas e tal, muito planas que eu digo né, não tinha muito murro, essas paradas assim. Então, aqui na atualização já veio aqui que está totalmente remasterizado, então vieram aqui 50 novos países, claro que os países não são, pô, tipo assim, bem simulado né, com certeza não vai ser muito mapa repetido, mas para quem gosta de expandir a empresa aí, tem um prato cheio rapaziada. Então veio aqui 50 novos países, veio mais de 10 mil novas cidades e municípios, mano, mais de 100 terminais novos originais, provavelmente eles fizeram os terminais aí parecidos com os de verdade né mano, e aqui embaixo do terminais aqui está dizendo que os terminais foram retrabalhados, ou seja, provavelmente pegaram aí os terminais antigos também e deram uma garibada lá para ficar mais bonito. Veieram 5 novos ônibus aqui, o VL e VEONI, deve ser um Volvo né, provavelmente, 9800, Mercedes-Benz Travego 19 SHD Black Edition, um MCI J450 2017, aí um Mercedes-Benz Turismo 19 RHD Black Edition também, e um Mercedes 303. Então são aí os 5 novos ônibus né mano, vamos aqui ó, novos cockpits reformulados, estradas e gráficos completamente novos, viu, que eu tinha falado anteriormente, sobre ter refeito lá as estradas. Tomara que fique um pouquinho diferente do truque ultimate né, senão vai dar enjoada rápida aqui da parada, mas tá bom, se mudou tá bom, toda mudança é bem vinda né mano. É, multijogador grátis, aleluia mano, dá glória aí irmão, caraca rapaziada, o que mais pegava nesse jogo mano, o que mais tava afundando esse jogo, era ter que pagar 9 reais por mês para jogar o multiplayer dele cara. Então rapaziada, tá aqui ó, finalmente, alô Zooks, muito obrigado mano, temos um multiplayer grátis nesse jogo aqui, cara, muito top, gostei demais dessa parte aqui. E aqui ó, previsão, previsão do tempo realista, que a gente vai poder escolher também, igual lá no truque ultimate. Ele meio que deu uma copiada do outro jogo né, viu que o truque ultimate tá sendo um sucesso e trouxeram algumas coisas pra cá pro bus ultimate também. É, vieram novos acessórios, top demais também né, sempre pra dar uma modificada ao nosso busão. Luzes de LED anteriormente personalizáveis para autocarros, novos modelos de passageiros, ó, da hora hein, era remasterizada nos NPCs também. Nova GUI, não sei o que que é a nova GUI, GUI né, não sei o que é isso. É a opção de ida e volta, essa nova GUI aqui mano, deve ser alguma parada de sobre inteligência, deve ser tipo uma nova inteligência artificial do NPC, ou sei lá, alguma coisa, mecanismo do jogo que tá funcionando melhor. É a opção de ida e volta, ok, é a opção de rota automática, os motoristas podem trabalhar automaticamente por 24 horas sem precisar de sua atenção. Ô louco fio, olha isso rapaziada. É só botar os caras pra trabalhar e já era mano. Os caras trabalhar 24 horas sem a gente precisar ficar em cima lá, ó, dos nossos, os nossos empregados né, da nossa empresa. Cara, muito top isso hein, é, novas reações dos passageiros, olha, da hora. Luzes internas do cockpit, no caso ali da, da frente do ônibus ali, na parte interna né, vai ter luz interna também, igual tem lá no Procute Mate, que a gente consegue acender a luz da cabine. Tá, vem aqui, serviço de, ó, novas áreas de descanso, já é pulando essa, novas áreas de descanso, serviço de host realista. Ônibus, ó, os ônibus ficaram sujos à medida que você usa. Uma coisa que sempre teve nesse jogo foi essa parada de ônibus, é, de ter a, o lugar pra lavar o ônibus né, só que o ônibus não sujava mano. Vocês estão ligados nisso, quando chegava no posto, tinha um, um lava jato lá que a gente entrava lá dentro e saia do outro lado, mas os ônibus não sujavam, a gente só ia de rolê ali mesmo, só pra simular. Então agora, vai ter sujeira no busão mano, aí fica top demais hein. Então tem aqui os novos modelos de drive né, ou no caso, os novos motoristas. Vai ter motoristas aí pra gente escolher mais, e aqui é só os contatos da Zooks Games. Então vamos entrar no jogo aqui um pouquinho, vamos ver como é que tá lá né, o que que mudou. Já bora tirar essa tela aqui ó, tomara que não tenha um anúncio. Olha só mano, aqui é surpresa pra mim também rapido, que eu já entrei naquela tela ali, vocês estão ligados, que quando a gente entra depois de uma atualização, já vem naquela tela ali o que que veio né. Já mostra aquela primeira tela ali, então depois que você tira aquilo ainda aparece mais. E olha só como é que tá aqui ó, a interface inicial aqui ó, top demais, um brilho passando no busão ali. Mano, ele tá com a minha skin velho, a minha skin de... que eu usava no multiplayer do jogo cara. Já tem 17.652 pessoas online jogando isso aqui. Então vamos entrar aqui nas configurações primeiramente. Ó, aqui liga a música. E desliga. Os controles aqui, o volante, o botão e o giroscópio, eu gosto de virar o celular né. O giroscópio, a câmera aqui já... aqui a gente escolhe qual a primeira câmera que vai começar no jogo, eu já coloco a de dentro. A gente pode escolher até ali a topa, frente e tal, mas eu acho que a gente começando dentro do cockpit ele é melhor. O layout aqui é o lado que fica o botão, aqui a voz do GPS que eu acho da hora também, apesar de ser em inglês né. Mas dá um realismo a mais aí. Aqui é a mão do condutor, que muita gente pergunta como que coloca a mão no volante. Então é aqui que ativa as qualidades aqui. Veio também o fantástico, mano. Ah, eu vou experimentar. Ah, se vou. Tá ali o fantástico. E de restante aí, só idioma mesmo, efeito sonoro tem que ter também, vai ficar top né. E aqui quem quiser salvar o jogo é só apertar ali e salvar. Então bora lá rapaziada, vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui primeiro no modo carreira pra dar uma olhada né. Já vem aqui aquelas... Parte do... 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 do faz-me-ri. Aqui a gente pula, que até... né, é duro né, fi. Não tem dinheiro não. Vamos lá, presente. Presente é bom. E então aqui, antes de 99. 600 pilas né, mais conhecido como 600 reais. Aqui já tem cria-rota, aqui tem... Negócio aqui de... Mexer também no... Na parte da empresa. Aqui motoristas novos ó. Motorista de pesquisa. Ali em cima eram os motoristas que eu já tinha. Então aqui são os novos motoristas que foram adicionados também. Cara, bem legal mano. Os motoristas que eu já tinha aqui são esses né. Que tem muito tempo que eles não trabalham. Muito tempo mesmo. Aqui é a minha companhia. Eu nem sei, eu nem lembro como é que tá isso mais. Apesar de que ela não é uma companhia física. Só aparece o que a gente tem aqui né. Vamos lá. Os terminais aqui. A gente escolhe qual país a gente quer desbloquear e começar a usar as rotas. Aqui são as rotas pra gente começar a viajar né. Vai escolhendo aqui. Peraí, deixa eu escolher aqui ó. Aqui a gente muda. Aqui a gente pode botar o Brasil. Aí vem. Eu já tenho bastante cidades aqui desbloqueadas no Brasil. Eu só toco em cima de uma. Ah, vai dali pra onde? Vai daqui pra cá. Se chegar mais perto parece o nome. Ah, acho que pode fazer até quatro viagens. Pula dali pra cá. Vai fazer escala também. Daqui pra cá. Eu acho que é só esses aqui mano. Máximo quatro rotas. Bom, o jogo tá bem legalzinho mano. Gostei aqui da parte de visual né. Tá bem top mano. Tá bem explicadinho. Bem separadinho. Aqui é criar rota também. Tem um botão que joga diretamente lá pra onde a gente tava agora. Aqui agora é o modo online véi. Opa, deixa eu voltar ali. Tem aqui do lado esquerdo. Aqui embaixo rapaziada. Tá vendo aqui ó. Eles já tão com o trabalho esperando né. Tá, deixa isso pra lá. Isso aqui é só pra gente escolher. Mas aí depois eu vou testar essa função aí. Eu vou fazer também umas lives aí em breve desse jogo aqui no multiplayer. Ali embaixo tem um cofrezinho de dinheiro gratuito. Provavelmente um anúncio né. Então bora entrar aqui no Ultimate League. Agora a gente pode escolher igual lá no Truck Ultimate né. Já entra aqui diretamente. Vamos ver como é que tá aqui. Eu já tô esperando um anúncio. Porque essa empresa aqui que ela bota de anúncio no jogo é loucura meu chato. Vou dar uma atualizada aqui que não apareceu nenhuma rota. Olha, eu posso criar aqui ó. Aqui é o host né. O lobby. Vai lá no lobby e fica fazendo pouco de nada lá. Aqui é onde o jogador fica fazendo nada né. Não tem nada pra fazer aqui. Só de rolê mesmo. Olha o meu busão aqui ó. Já veio com a skin. Já tinha essa skin há tempão. Tá, vamos voltar aqui agora ó. Menu principal. Demorou um pouquinho pra retornar. Ah, já foi fazer o merchandising. Ultimate League aqui embaixo. É onde a gente compra coisa né. Compra o... Acho que compra a parte VIP agora que o online é grátis. Então deve comprar o VIP ali. Aí se a gente quiser voltar pro modo carreira tem uma maletinha ali em cima do lado direito. Então vamos ver aqui mano. Não tá aparecendo nenhuma rota pra mim aqui de... De coisa que eu vou criar uma pra ver qual é mano. Vamos criar uma aqui no Brasil mesmo né. Vamos pegar uma bem pertinho. Ixi, eu toquei naquela ali mano. Que era essa não. É só tocar de volta. Então vamos pegar uma aqui de... Belo Horizonte pra contagem que não vai dar nada de dinheiro. Aqui sala privada também pode ligar ó. Muito top aqui em cima. Se quiser jogar exclusivo com seus amigos aí. É só vir aqui e ligar. Deixar no esquema ali. Vamos botar aqui em aceitar né. Não vou nem colocar nada de coisa não. Um minutinho aí pro pessoal entrar. Que a sala tá aberta. Não sei se vão entrar. Mas eu vou dar um pause aqui pra já... Direto pra lá. E aí a gente dá uma olhada no mapa como é que tá. Então vamos lá pessoal. Não entrou ninguém não mano. Então vamos jogar aqui praticamente o modo carreira né. Vamos dar uma olhada no gráfico né. Lembrando aí que o gráfico tá... Aquilo ali é um NPC. O gráfico aqui tá no... O fantástico né. Tá no último gráfico. Mais top. Vamos ver se vai rodar lisinho. Aqui do lado esquerdo tem um GPSzinho bem discretinho ali ó. Legalzinho pra caramba. Gostei. Aqui a alavanca de marcha também bonita. Aqui em cima vários botões aí pra gente abrir as portas aqui do lado. Pô que da hora mano. Aqui já abre o bagageiro. Calma aí que eu perdi o botão errado. Aqui já abre o bagageiro. Eu não vou fazer essa viagem mano. Porque o tamanho do vídeo já tá grande né. Só que é muita coisa que vem na atualização né rapaz. Então aqui ó. De lá de dentro mesmo você já abre aqui o bagageiro. Aí fecha. Já liga aqui o Wi-Fi. Liga aqui os televisãozinhos. Olha dentro ali ó. Olha dentro do ônibus. Eu vou desligar. E ligar aqui o DVD né do pessoal. Aqui já mexe no ar-condicionado. Ok. Aqui é a parte que a gente vai dar comida pro passageiro. Ajuste do banco né. E você mexe aqui em cima. Aqui é o campo de visão. Você vai pra baixo e vai pra cima. Aqui. Cadê o GPS pra você ligar. Ligar e desligar aquela função. Olha a bolinha da esquerda ali do GPS que eu tinha falado ó. Aqui você tira ele da tela. Aqui você coloca ele na tela. Sendo que eu acho que não precisa. Porque já tem no meu painel ali né. E aqui rapaziada ó. Um extra né. De tirar esse negócio aqui. Vou tirar esse ar-condicionado também. Aqui é um extra. Um retrovisor. Aqui a porta de trás. Vou botar ali do lado de novo. Tem muita câmera aqui cara. Eu acho desnecessário isso tudo. Mas vambora. Bom aqui. Vamos apertar de novo aqui. Abre a porta da frente. Ele fazia o zoom de cada vez. Ele abre uma e fecha a outra. Só que aqui eu acho que não tem a porta de trás. Mas por isso que ele não tá abrindo. Deixa eu ver aqui. Pois é. Isso mesmo. Não abre a porta de trás. Porque eu não tenho a porta de trás. Agora vamos voltar aqui pra dentro. Ó. Aqui ele acende a luz do... A luz interna. Show de bola. Aqui ele tá acendendo... Deixa eu ver aqui. Tá acendendo a luz lá de dentro, mano. Lá de dentro do ônibus. Aqui, ó. Vou tentar colocar essa câmera lá dentro pra ver. Vamos ver se ela dá uma bugada aqui. Ah, não dá pra ver. Dá pra ver sim. Olha o teto do ônibus ali, ó. Legal, né? Interessante, mano. Aqui é o banheiro. Não sei pra que que serve. Não sei pra dar uma descarga, sei lá. WC geralmente é banheiro. Aqui a gente faz os anúncios aqui pros passageiros. E aquilo ali era pra quê, mano? Ixi, apertei o bagulho que sumiu. Ah, é ali. Tá. Ah, isso aqui é pra... Travar a velocidade, né? O rádio. Eu vou desligar o rádio. Vamos dar direção atrás. Ih, apertei ali o guincho, ó. Fui guinchado pra cá mesmo. E aqui é aquele negócio que entra aqui na frente, né, rapaziada? Deixa eu entrar aqui, ó. Tipo um tapa-sol. Esse negócio aqui, ó. Bom, rapaziada. No mais é isso, mano. Não tem mais o que mostrar aqui. Só que mesmo 100% e tal. E é isso. Vamos ligar aqui, ó. Faz um barulhinho agora pra ligar. Bem legal. Os faróis aqui, baixo e alto. Limpador em 3 níveis. As setas. Guzina. Guzina é a mesma ainda. E aqui o limpa-alerto, ó. Ali é o pisca-alerto. Velocidade de cruzeiro, né? Sempre teve. Os botões aqui estão diferentes também. E é isso aí, rapaziada. Isso aí foi o resumo, né? Resumo de 16 minutos. Muito grande. Desculpa o tempo aí, mano. Mas foi muita coisa que veio na atualização. E é isso aí, rapaziada. Resuminho aqui da nova atualização do Bulls Ultimate. Em breve vai ter lives aqui desse jogo. Espero encontrar vocês aí na rodagem. Beleza, galera? Tamo junto. Obrigado aí por assistir mais um videozão. E se inscrever no canal. Tamo junto. Valeu. E fui. E fui.